Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorias Tech, usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto, e é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutorias Tech, seu canal de tecnologia, e hoje eu trago um vídeo bem rápido para você que usa o Ivo W37 Pro, tem um público imenso aí que já usa esse relógio, tem muita gente que está assistindo o vídeo porque vai comprar ou está esperando o seu chegar, tá bom? Eu vou ensinar uma dica bem bacana para você, um truque na verdade, uma dificuldade que parece ser um problemaço na hora que a pessoa configura o relógio, mas depois que ela descobre ela vê que é algo bem simples, tá bom? É exatamente o seguinte, quando você faz toda a configuração do relógio, e daí você vai fazer uma chamada telefônica, vai ouvir uma música ou assistir um vídeo aqui mesmo no YouTube, o som começa a sair por aqui, vou já te mostrar como resolve isso, mas antes quero te dizer que se você quiser comprar o Ivo W37 Pro em loja de confiança, tem link na descrição, é a loja oficial aqui do canal, e claro, não esquece, se você não está inscrito, se inscreve agora e deixa o seu like nesse vídeo. Deixou o like? Se inscreveu? Faz aí rapidão. Isso mesmo, agora sim, vamos aqui, eu vou te mostrar como funciona tudo isso. Depois de estar conectado com o seu iOS, com o seu Android, você vê que as chamadas, todo o áudio que era para sair no telefone, ele acaba saindo no relógio, é simples, tá gente? Geralmente quando isso acontece, essa função aqui está em azul, viu que eu selecionei ali? Isso mesmo, essa função ali, ela está marcadinha em azul, isso significa que está ativado para o serviço de chamadas. Quando você está efetuando e recebendo chamadas pelo smartwatch, tá bom? Então, você sim, vai estar com essa opção ativa aqui, e o áudio, infelizmente, vai sair tudo aqui no relógio. Para você resolver isso, é simples, você simplesmente está aí na sua tela inicial do seu relógio, você vai clicar aqui, olha, pronto, o áudio que estava saindo aqui no relógio, vai sair tudo no telefone. Ah, Fernando, não tem como eu deixar ativado ali a função de chamadas, e daí o áudio continuar saindo no telefone, em vez de sair no relógio? Não tem como, infelizmente, pelo menos até o momento, tá bom? Em alguns Androids, isso é um trabalho muito grande sendo feito, tem que ser feito com muito cuidado, em alguns modelos ele dá essa permissão, mas no iPhone e em outros Androids, na sua maioria, não consegue, infelizmente. É aquele caso, ou uma coisa ou outra, tá bom? Isso é muito importante você saber, tá? E aí você resolveu o problema, vida que segue, seja feliz com o seu Ivo W37 Pro. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!